Sozinho, na cama um vazio Meu coração que se foi Sem dizer se voltava depois Sofrimento meu Não vou aguentar Se a mulher que eu nasci pra viver Não me quer mais Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Dia e noite a sós O universo era pouco pra nós O que aconteceu Pra você partir assim Se te fiz algo errado, perdão Volta pra mim Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Sonha acordar num segundo Que você vai ligar O telefone que toca Eu digo alô sem resposta Mas não desliga e escuta O que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo de viver Sou menina e teu amor É o que me faz crescer Eu me entrega o corpo e alma E me entrega o corpo e alma E me entrega o corpo e alma pra você Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo de viver Ter você é meu desejo de viver Sou menina e teu amor É o que me faz crescer Eu me entrega o corpo e alma Eu me entrega o corpo e alma pra você Continue Tchau Tchau Tchau